Meu marido maledito, vamos ver. Querida Ana e assombrados, venho por meio deste relato contar um pouco da minha quebrada de cara. Preciso antes dizer que os nomes estão sendo trocados, peguem a pipoca e um suco. Olha as duas aqui falando para pegar pipoca e suco, que é mais saudável. Olha lá, viu? Pegue a pipoca e o suco. Cadê a outra pessoa que falou aqui também? Pegue a pipoca e o suquinho natural. Agora essa outra moça aqui também. Pegue a pipoca e o suco, que é mais saudável. Dica do universo. Ana, por motivo de uma criação muito abusiva e um pai terrivelmente violento, eu me casei... Outra situação também parecida. Me casei aos 14 anos. Porém, minha mãe exercia uma posição em órgão federal da minha cidade e por isso foi transferida para o Pará. Querida, ali começa o meu declínio. Em pouco tempo que estávamos lá, o meu esposo morreu, me deixando com uma filha de 3 anos nos braços. Porém, minha mãe e meu pai tinham uma condição financeira muito boa. Eu não me preocupava com isso. Porém, Ana, minha mãe se converteu ao cristianismo e eu também. Só que o meu pai... Só que o meu pai... Ah, ela casou com 14, né? Beleza. Só que o meu pai abusivo e eu com 19 anos era alvo de ciúmes das mulheres... Hã? Peraí, eu... Só que meu pai abusivo e eu com 19 anos eu era alvo de ciúmes daquelas mulheres feias e ciumentas com ciúmes dos seus... Papangu... Eu não sei o que é isso. Homens feios, burros e sem educação. Enfim, as mulheres tinham ciúmes dos maridos feios e burros delas. Alguma coisa assim. Uma bela noite eu fui pra um evento e ao chegar lá muito linda, plena e cheia de ouro cheia de ouro Inchalá fui alvo de um comentário tipo assim Não vou me sentar nessa mesa estou com meu marido. E eu percebi a dor que a minha mãe teve na alma. Eu olhei pra ela e disse Minha mãe eu vou me casar nem que seja com um carroceiro pra senhora não passar por isso novamente. Mas o que... Como assim? Não vou me... Alguém falou estava você e sua mãe na mesa É isso? E aí alguém uma moça passou lá e falou não vou me sentar nessa mesa porque estou com meu marido é isso? Ou seja se ela sentar na mesa o marido dela não vai mais olhar pra ela ele vai olhar pra você aí a gente tem que evitar isso desviando o olhar do marido porque senão ele vai cair em tentação ele vai correr pros braços da outra é isso? Aí você tem que tapar o olho do marido pra ele não ver mais nada ao redor porque se ele ver ele vai largar você é isso? Então dá linha logo enfim percebi a dor e aí a mãe ficou sentida e aí ela falou isso não não casa com assim só por enfim Ana nessa mesma noite eu sonhei que eu entrava no ônibus e o motorista era uma cobra literalmente uma cobra pasme três meses depois eu entrei em um ônibus pra ir a uma outra cidade e nunca mais me separei do motorista Ana literalmente uma cobra e ele era uma cobra ele frequentava uma seita e sabia fazer amarrações e eu nunca consegui me livrar dele ele morre de inveja de mim e de ele morria de inveja de mim e de tudo que eu tinha nesse meio tempo minha mãe e meu pai faleceram e eu fiquei totalmente à mercê dele vivo com ele porém suas maldades e suas bruxarias trouxeram muitas malignidades pra vida dele hoje ele é diabético revascularizado revascularizado? o que é isso? praticamente desenganado pelos médicos pasme Ana ele parece que não tem nada ah ele parece ele parece que não tem nada que não tem doença nenhuma é isso? continua e continua péssimo ele continua malvado é isso? ele está praticamente desenganado ou seja ele vai morrer é isso? ele está desenganado pelos médicos mas não parece que não tem nada e continua ruim é isso? assombrados assombrados prestem atenção nos seus sonhos e ouçam o que sua mãe diz pois minha mãe o chamava de porco e dizia que ele não valia nada ou seja sua mãe não gostava dele é isso? fala isso daqui não é homem pra você e você insistiu em ficar com ele é isso? beijos e fica com Deus um beijo pra você então no momento que ela disse eu vou casar com qualquer um é isso? só pra você não passar por isso falou pra mãe disso e falou isso depois sonhou que ela entrava num ônibus e o motorista era uma cobra literalmente uma cobra e aí um dia ela realmente entrou no ônibus conheceu o motorista e acabou ficando com ele mesmo a mãe avisando e falando esse cara não presta ela ficou com ele só que garrou dele ser um homem que mexia com os negócios assim e ele fez amarração pra ela e sempre fazendo os feitiços pra ela entendi aí isso me lembrou um outro relato lembra daquela mulher que foi com os filhos morar num sítio pra cuidar ser caseira lá daquele sítio e ela teve um sonho que tinha um homem enrolado numa árvore não sei que ele era metade da cintura pra cima ele era um homem moreno cabelo cacheado e tal da cintura pra baixo ele era uma cobra e aí depois ela foi na casa do vizinho e a hora que o vizinho entrou ela viu que era o mesmo cara cobra do sonho e aí muitas coisas aconteceram então você sonha com com cobra sem sei lá ficar esperto né gente do céu quanta gente com falta de amor né com sei lá consigo entender que prejudica ou machuca de tantas formas quem filhos essas coisas não consigo entender não bom